Estou fora da televisão já há um bom tempo, não tenho uma explicação óbvia, normal, não tenho, porque aconteceu, eu acho que a atriz, enfim, vai ficando mais velha, os papéis são menores, eu não sei, o ator... Pode fazer qualquer papel, é claro, com certeza. Tem essa coisa de, ah não, é o etarismo, não existe isso para ator. Existe para atriz mais do que para ator, porque a atriz, enfim, ela não é mais a mocinha e talvez ela ainda seja nova para ser a mãe. Tem um momento na carreira da atriz que fica bem prejudicado, eu senti isso pelo menos.